Bom, nessa caminhada aqui por Budapeste, eu encontrei esse parque maravilhoso aqui em pleno outono, cheio de folhas caídas, e aproveitei para me escorar numa árvore e ficar sem fazer nada, e ficar no vazio, e ficar totalmente sem expectativas. Quando a gente fala de física quântica, é no vazio que existem as possibilidades, é no vazio, quando a gente consegue ancorar o nosso estado de presença, que nós conseguimos acessar o campo das infinitas possibilidades, ou seja, nós conseguimos acessar o novo, o desconhecido. Toda vez que você está com a mente no passado, ou bisbilhotando o futuro baseado em experiências passadas, você só vai atrair na sua vida o que já aconteceu, nada de novo vai acontecer. Então eu convido você também a usufruir de momentos de presença, de momentos que você possa estar aqui no agora, como eu estou fazendo aqui nesse parque, escorado nessa árvore, no vazio infinito das possibilidades quânticas.